Legenda por Sônia Ruberti 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 Tu somente te enrojas Primeiro te alejas, depois tu me abraças Eu não entendo nada, te lanço uma mirada Cada vez mais perto E tua pele, tan fresca como o ayer É intruscable E eu não sei, eu não sei como explicar-te O que eu sinto é que eu não posso morir Esperando cada vez que tu hagas Mas se tu me miras assim Me queda de outra mais que enamorarte E talvez pesarte Eita Eita Epa Aplausos Aqui todo o canal está, has escuchado tu voz, tu guitarra Muito bonita a canção, muito sentida a canção Cuentanos, que planes a partir desta canção? Que é o que se vem em tua carreira? Bom, sim Já he gravado minha siguiente canção Minha siguiente canção, as tenho já listas Vou sacar uma provavelmente em um mês Mais ou menos, uns meses E depois vou seguir sacando Em verão vou estar trabalhando um monte para sacar canções Porque minhas canções são bem bailadas, bem movidas, bem felizes Então, no verão vou sacar as bombas Então, estou muito emocionado por isso Ok E vai ser parte de um disco? Ou é uma compilação de singles? Por agora são todos uns sensíveis Mas sempre sonido com ter um disco Então, estou esperando que algum dia se dê E se dê, de todas maneras E também imagino que estás preparando shows em vivo Para o público de cá Assim é, assim é Más que tudo, o mais confirmado Tenho em diciembre Os conciertos que vou fazer Genial, seguramente já os estaremos difundindo por aqui Quais são suas influencias musicales? Que é o que marca Os gêneros musicales De o que tu fazes na música? Bom, eu de chiquito Sempre me apoio a Miguel E me terminou encantando É um dos meus cantantes favoritos Más que tudo, sua interpretação Me parece de outro mundo Também Fonseca é um Que me encanta E justamente subiu um cover Porque eu admiro muito E me puse em Instagram E nos escrevemos por mensagem directo E foi incrível Então, sim Genial Esta é uma pergunta que sempre hacemos A todos os artistas que nos visitam E é que se você pudesse escolher A um artista com a que quisieras compartilhar escenario Com quem seria? Bom, eu E só estava em seguir os seus sonhos E já está Já o dijiste aqui, assim que Se dá, já sabe que Que se dijo aqui por los músicos Que se viene Para tu carrera en los próximos meses No? E aí 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 eu também sou actor, eu estava gravando, não posso dizer o que, mas eu estava gravando antes de que me virei, fui gravar um par de dias por aí, não posso dizer nada, mas me fui gravar, então isso também estou trabalhando por aí, a parte actoral também, e nada, se vão abrir muitas coisas, isso sim. Genial, muitas felicitaciones, por favor, Alejandro, invita ao público para que possa seguirte em suas redes sociais para que possa escutar a música, as pantalhas de TV Perú são tuas. Claro, bom, chicos, me podem encontrar em todas as plataformas digitales, em minha canção Besarte, em todas as plataformas de streaming, só tem que buscar a Alejandro Besarte e vai sair a canção, der uma escuta, a verdade que eu trabalho muito duro para ela, também pode ver o vídeo-clipe em YouTube e um par de canções mais minhas, também tenho covers, em Instagram, mais que todos, eu sou o mais activo, em Instagram e TikTok como Alaramuru, oficial, me podem encontrar, e nada, essas são todas as minhas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, minha música e lhes prometo que vou levar muito longe. Muito bem, genial, muito obrigado, muito obrigado por essas palavras, nós confiamos em que isso vai acontecer, você é uma jovem promessa da música peruana e todo o apoio de parte de nós, que difundimos a música e o arte. Você quer que, para terminar, nos podes arreglar com outra de suas canções, talvez para terminar com broche de oro esta entrevista? Claro. Como se chama a canção que vai tocar? Essa canção é a seguinte que vai sacar, se chama... é uma canção em inglês e em espanol, se chama Say Your Mind, e nada, sai muito pronto, como novamente, assim que lhe estou dando uma adelação agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu quero ver que você não está ligado para mim Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu não posso ouvir Eu sinto a sonrisa, minha linda Muito bem, são coisas que acontecem em vivo Nós perdemos a conexão com o Alejandro Esperamos uns segundos para ver se se volta a conectar E a que nos está apresentando um adelanto de seu próximo single Que vai ser lançado em uns meses Estos são momentos, já nos contou Alejandro Aramburu Uma jovem promessa de 18 anos Que está estudando música em Los Ángeles E está lançando seu tema Besarte Que é uma das canções que nos ha interpretado também aqui Assim que já o equipe me disse que Hemos perdido a conexão com o Alejandro E muito obrigado, muito obrigado por estar com nós Alejandro Aramburu Já sabem, os podem encontrar em suas redes sociais E escutar o single que é Besarte Que está em Spotify, em todas as plataformas de música E também no seu videoclip em YouTube Assim que chegamos ao final do programa Não me vou sem antes poder invitarlos Para que possam visitar nossas plataformas digitales E nossas redes sociais onde se transmite também este programa Por los músicos Estamos em Facebook Estamos em Twitter Estamos em Instagram Donde vão poder encontrar aí Entrevistas de los teloneros Estamos também em YouTube Estamos, por suposto, em TikTok Estamos, por suposto, em TikTok Donde também tendremos entrevistas Com os artistas teloneros Estamos em LinkedIn E em Telegram Nesta plataforma digital é activa E, por suposto, a nossa página web Também podem visitar Nesta página web Al www.tvperu.gov.cov.p There também publicamos todas as informações E se vocês Que querem ser parte de los teloneros Por los músicos Ou t jeans O de el artista estelar Envíenos, por favor, Sus informaciones A prensaweb.htp.gov.ca Onde podremos agendarles Una entrevista para que puedan estar con nós Aquí en el programa de Por los músicos En su quarta temporada Então, eu me despido, e isso, meu nome é Paul Espinoza Matos e nos vemos na próxima edição.